. 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 Olha que simples, isso aqui, meia altura, olha, a poda te mostra, ela te mostra onde vai fazer. São plantas que se ele também não começar a pôr o esticador, ele perde a planta. Porque a tendência do persegueiro e goiaba é crescer assim para dentro fechado e andar para cima procurando o sol. Ele não vai para os lados, você que tem que educar eles para o lado. Se não educou, você vai perder a planta. Entendeu? Essa da mandioca, quando o pessoal vê, o pessoal fala, pô, mas como é que pode um negócio desse? Esse é o chão, é o solo. Vem para captear o nariz, olha. Esse sai aqui, olha. Olha, olha, sai do meu nariz, olha. Qual que vem para o meu nariz, esse ou de trás? Esse. Então, esse sai? Meia foto. Aí, arruma uma vareta, olha a produção aqui. O que é touca que tira. Não pode deixar esse touquinho aqui, olha. Seco, isso aqui é horrível. Então, aí a gente vai olhando, olha. Aqui nós temos isso aqui. Aqui nós temos que estar errado aqui. Mas aqui, olha, aqui com uma esticadinha só, bem suave, olha. Olha. Ele abre. Mesmo raciocínio, viu, pessoal. Não tem... Não tem muito o que achar ou deixar de achar, viu. Relativamente simples, viu. Quando começa a entender. Estou podendo antes da hora, tá? Porque ele ainda não abriu flor. Mas vamos fazer... Hã? Não, não sente. É que podendo ela depois que abrir a flor, fica melhor um pouco, entendeu? É. Fica melhor. Mas não que o que eu estou fazendo é grave. Aqui vai demorar para voltar, né? Como ele não tem muita noção, não tem problema nenhum. Entendeu? Deixa podado. Tudo bem. Mas o correto mesmo, a larva é florada quando? Final de junho? É, final de junho. O correto é podar quando está bem aberta a florada, entendeu? Nada de grave. Mas ela vai abrir o resto das flores? Vai. Ela vai abrir já podada, entendeu? Vai abrir já está podada. E se no caso aqui, esse aqui não tiraria não? Não, vamos ver. Pode ser. Eu estou tirando primeiro. Eu estou tirando primeiro, grosso. Olha aqui, olha. Aquilo que eu te falo, olha. Ele vem, dá esse toquinho e esse está legal. Esse está errado, olha. Ele já mostrou que ele quer ir para lá, olha. Já está indo para fora. Olha lá, outra vez aqui, olha. Olha lá. Aqui assim, aqui assim, olha. 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 Ela mostra. Não tem muito... Blá, blá, blá. Olha. Olha. Ela mostra. Ela vem aqui. Olha. Outra vez. Veja ver. Xerox. Aqui tem uma boa. Agora bonita aqui. Aqui. Deixa o Lucas sair fora. E aqui tem uma... Mais ou menos isso. Aqui é a mesma coisa, olha. Fica essa. De cima sai. Para não dar andar para dentro. Entendeu? Entendi. Mais ou menos isso, olha. Olha. Mais distribuído. Então aqui temos muita alternativa. Aqui eu posso deixar ela aqui assim, curta. Aqui. Para nascer um ou dois galhos aqui embaixo para o ano que vem, olha. Deu para entender? Aqui nessa gema, olha. Aqui e aqui, olha onde está o meu dedo. Sim. Posso cortar curto. Ou poderia tirar ele mais curto ainda, mais baixo aqui, olha. Ele vai nascer um galho aqui e um galho aqui, olha. Ano que vem. Baixo. Então, prefiro fazer isso. Curto atrás e deixa a frente compridado. Olha lá. Não sei se você entendeu o que eu falei. Entendi. Entendeu? Então depende do aspecto da planta, né? É assim, cara. A gente vai olhando, vai analisando. Aqui temos esse aqui que está vindo aqui, olha. Aqui está legal, mas ele já está indo para dentro, olha. Está errado. Então isso tira fora. Não pode lascar madeira. O canivete está bem afiadinho a pesoura. Esses touquinhos aqui, que é feio e aqui, olha fora. Cateia, olha fora. Cateia, olha fora. Cateia. 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 Tem que tirar fora. Isso aqui é pelado. Não pode ter touquinhos. Esses touquinhos secam e começam a dar podridão. Olha aqui, olha. Isso não está indo para dentro? Está indo para dentro. Qual está vindo para fora? Por isso. Então esse aqui sai aqui, olha. Eu quero esse aqui, olha. Olha que vara bonita aqui, olha. Aquela que está uma vara bonita, vou deixar um pouquinho longa, olha. Um pouco mais que o normal, porque ela está muito bonita. Aí a gente analisa. Temos isso aqui. Mas aqui nós já temos essa guia do meio, olha. Tem uma, duas, três. Essa é do meio de prolongamento. Já vi que essa está legalzinha, mas essa está muito para dentro. Vou tirar ali, olha. Deixo essa aqui, olha. Essa fica. Essa sai. Está tumultuando. Quer dizer que a gente faz com cuidado para não lascar a caça. Não lascar a caça. Fiqueira inteira. Olha. Não fez falta nenhuma, porque aqui é o prolongamento, olha. Duas mais baixas, lateral, e uma mais compridada para cá. Deu para entender? Entendi. É isso. Porque como cada planta tem o seu hábito, a gente tem que ter um pouco de noção, entendeu? O que é o hábito de cada planta. Se você não tem noção, aí a pessoa não sabe como vai podar. Então ele tem que ser treinado três, quatro anos para entender o hábito de cada planta, como ela frutifica, como é as galhas dela de frutificação, qual é o galho que dá pêssego. Então, aí, você sabendo como é a frutificação da planta, você sabe onde dá fruta, onde deixa de dar. Como é a vara de frutificação ou não. Entendeu? Ainda estou olhando, estou examinando. Aqui agora eu vou ver o que eu vou fazer. Então, aqui, eu prefiro tirar isso aqui. Deixar isso aqui assim, ó. Esse aqui, eu deixei aqui mais curto, assim, mais curto. Esse aqui é um jeito, é um jeito. Não está errado. Ele vai ter que puxar para cá. Não pode deixar para lá. É assim, ó. Você vai vendo que as galhas, ó. Olha como elas... É sentido. É, ó. Até indo para fora. Então, aqui da produção. Não adiantava deixar tudo virado aqui para dentro. Por quê? É o contrário. Tem que puxar ela para cá. E o meio? Cadê a bagunça do meio? Acabou. Acabou. Vai entrar sol. É isso que a planta quer. Tudo que nascer aqui dentro tira... Tira tudo com a mão. Ou deixa as galhas da fora. Então, como aqui está muito pelado... Aqui vai nascer galhinhos. Que ano que vem seria isso. Então, aqui você deixa duas em cada vara dessas. Uma para cá, uma para cá. Você pode colocar aqui para lá. Aí, ano que vem, você abaixa um pouco mais. Que tem especificação embaixo. É isso. Não tem... Olha aqui. Esse eu não falei que nasce aqui, ó. Então, esse é errado. Essa é a primeira coisa que tira fora, ó. Olha lá. Tira lá. Porque é isso aqui que ele vai dando o andar errado. Olha aqui. Tira aqui. Olha lá. Não está livre? Olha lá. Uma vara de dois pão. Aqui está para dentro, tira. Seco aqui, tira. Tira. Está para dentro, tira. Está para dentro, tira. Eu quero os para fora. Olha. Tirei quantas varetas de dente. Se eu colocar dentro, ele vai outra vez para dentro. Tira fora. Olha. Uma vareta boa. Mais comprida. E essa aqui, que é o que está vindo aqui. Por enquanto, ó. Mais comprida que todas, ó. Agora vamos ver se eu deixo isso ou vou tirar. Estou na dúvida também. Aqui tem uma vara boa. Olha aqui. Tem uma vara boa. Aqui. As mandioquinhas estão lavadas lá. Depois você dá uma moeda. Legal. Aqui você está vendo? Essa aqui, ó. Repara bem, ó. Aqui nós temos isto. E nós temos esse para dentro. Você vê que isso aqui, eu não posso podar aqui e deixar esses aqui, ó. Já está dentro. Já nasceu errado. Esse aqui. Meu telefone está tocando. Aqui tem que ser errado, ó. Isso aqui tem que cair fora. Está totalmente errado isso aqui. Está fora de lugar. Ou o contrário. Aqui também pode. Cortar essa aqui. Devemos evitar de cortar. Você pode tirar os de trás. Essa é a guia para cá. Mas vai ter que fazer amarrada para cá, ó. Então, aí você amputa menos a planta, né? Não esquece que o persegueiro, serrando muito, a madeira dele é mole. Ele é ruim de cicatrizar. Então, às vezes, é melhor você puxar uma guia com a borrachinha e aquilo que você vai fazer. É melhor fazer do que você meter um serrote aqui. Porque já pode começar a dar podridão para cá. Porque a madeira é muito mole. Então, nesse caso, eu prefiro fazer isto. Tiro este aqui, que está no meio. Deixe ele curtinho aqui, ó. Eu botei aqui na minha esposa. Ó. Então, isso aqui eu corto ele aqui embaixo. É, eu vou te mostrar já, já. Eu quero que você esteja. Ó. Então, eu prefiro fazer isto aqui, Tiago, ó. Olha aí, Virgílio, ó. De vez, amputar ele aqui, ou aqui embaixo, porque ele está para dentro. É melhor colocar aqui a borrachinha e puxar para cá. Aí eu não corto ele, não amputo ele. Porque a madeira do persegueiro... Puxar esse para cá. É. Ó. Não, imagina. A diferença, ó. O que você acha melhor? Esse aqui, está para dentro, certo? Então, isso eu posso cortar curto aqui, ó. Para nascer um broto grande aqui embaixo. Quando que vem. Ó. Então, veja. Eu deixei dois curtos aqui. Nesse caso, eu prefiro puxar ele para cá. Do que meter a serra aqui e abrir uma ferida grande lá. Porque a madeira é meio oca. Ó. Prefiro fazer isto. Olha aqui. Aí você vai falar assim, Bom, Sérgio, mas você tem esse de baixo aqui. Ó. Aqui é o andar de cima. Tem esse de baixo. Tem mais esse também. Então, provavelmente, quando a gente for olhar, ainda não resolvi. Esse aqui, eu posso tirar talvez aqui. Porque não é muita amputação. Eu vou tirar alguns aqui só para ver. Já estou meio doente. Aqui eu deixo. Esse eu deixo. Aqui deu aquela... Sabe aquela mariposinha que ataca as pontas? Dá, dá. Dá, é normal. Sempre dá. Atacou aquelas mariposinhas. A gente tira. Arapuá, né? Aquele pretinho. Não, é uma mariposa. É uma mariposa. Ela... É uma broca. Come o broto aqui, ó. Aí a pontinha aqui inteira morre. É, não. Ela bota o filhote dela aí. É, então. O filhote dela. É normal. Isso acontece. Esse aqui estava aqui para segurar ela, né? É, já era. Porque ela já está bonita. Então veja, ó. Aqui ela quase preta também é um veneno, aquela porraria. Ó. Ele gosta muito do coquinho, né? Aquele coquinho lá que está saindo agora. Não, é, não. Mas ele vai lá porque ele pega o mel dela. Ele não derruba a fruta. Não. Não. Ele está polinizando. Não. Ele está lambendo a flor. Ele não está detonando. Ó. Então aqui nós temos essa vara para cá para o meu olho. Vou ver o que eu vou deixar, o que eu vou deixar de deixar. Ó. Aqui nós temos essa guia bonita para cá. Essa já está meio para dentro, ó. Você está vendo? Está meio para dentro já, ó. Está muito perto. Porque tem uma bonita aqui, ó. Elas vão brigar, ó. Então esse aqui eu tiro fora. Ó. Porque eu deixo essa no lugar. Ó. Essa vai para lá. Essa vai para lá. Olha aqui, ó. Aqui é a guia bacana que está vindo, ó. Então aqui, o pó dela é meia altura. Aqui tira os fininhos, que isso não dá nada. Aqui o pé novo ainda. É, então. Eu plantei esse pé o ano passado. Ele era fininho o ano passado. É, então. O solo aqui é muito bom, ó. Aí o Sérgio falou assim, você mede essa altura, que eu tinha falado com ele. Mede a tesoura. Você mede essa altura e taca a tesoura. É. Eu falei, mas ele estava assim alto, mas era um tronco só. Então. Aí, onde está esse aqui mais ou menos, esse aqui, ele era aqui. Eu cortei. Abri embaixo, ó sorte. Aí ele saiu. Salvou a planta ainda. Saiu para todos os lados e cresceu isso aqui. Isso aqui cresceu em um ano. Então. Agora aqui, ó. Você tem aqui para pôr uma estaquinha aqui. Leve. Não põe muito forte. Isso não é de história. Bem suave, ó. Só para dar um. Amarrar aqui uma estaquinha, ó. E a borrachinha aqui. Para lá. Porque ela está para lá. Você vai viciar lá para cá. Ela vai crescer para cá. Esta aqui, está para cima. Está estranha. Mas. Vou jogar nessa reta. Você vai jogar ela para cá, ó. Aqui, na reta aqui. Mais ou menos aqui. Então, ó. Uma vai para você um pouquinho. Essa aqui vai vir um pouco para cá. Um pouco, um pouco. Pega mais em cima que você dobra melhor. Isso. Ó. Olha a diferença. Essa vem para cá. Tiago, ó. Puxa o teu. Esse teu para lá um pouquinho. Um pouquinho. Só o teu. Isso. E esse aqui abaixo aqui. É quatro estaquinhas. Ó. Posso podar mais? Posso, eu posso. Posso podar muito mais se eu quiser. Dá para tirar. Mas ele está razoável. Ora o que era e o que vai virar. Mas você tem que educar agora. E os ladrão de dentro, eu tirei tudo. Cadê aqueles ladrão de um metro de altura? Um metro e meio. Cadê? É isso. E vem a fruta assim, ó. Um ano que você deixa ele assim com a borrachinha, ele vai ficar assim. Ele não volta mais. Aí ano que vem a guia já vai crescendo. Corta as pontinhas. Só as pontas e continuar. E tudo que nasce para dentro, tira com a mão setembro, outubro. Vai nascer um monte para dentro. Tira tudo com a mão. Tira tudo com a mão. Vai nascer para dentro. Aí você deixa vir o que está vindo para fora. Tudo que está nascendo aqui para lá, tira. Nasceu daqui para lá, tira. Quando eu comprei a muda, foi vendido como aquele douradão. Você comprou? Pegou onde? Não, não. Peguei aqui naquela flora morumbi em Sorocaba. Foi vendido como douradão. Não sei se é, se não é. Vamos ver. Ele ainda não produziu. Mas vai produzir agora. Lembra o que eu tinha falado para você? Ele encheu de flor. Você falou, parabéns, vai cair tudo. Vai cair tudo. Saiu flor em abril. Eu falei, pode esquecer. Vai cair. Brotou de flor. Aí eu falei para o Sérgio, meu pêssego está dando flor lá. Ele falou, parabéns, vai cair tudo. Vai cair tudo. Aí ele deve ter falado. Esse cara... Isso aqui, o que você está vendo aqui estava tudo morto. Secou. Esses pés de mamão, um não recuperou ainda. Sobrou só os mamão no pé estragou. Os pés de banana morreu tudo. Viada. Morreu tudo aqui. Aí não sobrou uma... Morreu lá, Miguel. Morreu lá, né? É, morreu. Viada. Depois eu fui lá e falei, Sérgio, você falou que ia morrer, morreu mesmo. Os caras acham que eu falo de maldade. Eu falei, não, porque é natureza. Isso aqui, repare que ele está fora de lugar. Eu deixei. Você percebe que aqui está certo? Aqui está certo. Isso aqui está muito aqui no meio. Está no lugar errado. Aqui vai nascer outro galho aqui dentro. Como eu sei que ele vai nascer aqui, que ele já está indo para o céu. Ele vai tirar fora. Ele está fora do lugar. Você acha que o ano que vem, quando ela estiver mais grossa, eu posso pegar uma pernada e fazer um enxerto que você fez com o celular e enxertar com outras variedades? Isso que eu ia falar para eu chegar nesse ponto. Vamos ver. Que ele seja o douradão mesmo. Mas eu quero o Regis. É. Eu faço o enxerto nessas pontas aqui? É, você faz aqui. De baixo para... Não faz enxerto em cima. Tem que fazer enxerto embaixo para ele vir já assim. Então não é aqui que vai fazer? Não, não. É na galinha que está a espessura de um lápis. Então aqui você pode fazer Regis ano que vem. Dois ou três borbulhas. Aqui você pode... Você tem que marcar depois. Aqui você pode fazer o douradão. Aqui pode. Você pode fazer o dourado dois. Ali você pode fazer o talismã. Dois. Você pode brincar com o pé. Não, não. Deixa eu já perguntar como é que... Normal fazer. Não, normal. Você escolhe a pernada. Por exemplo, você vai fazer aqui talismã. Você faz duas borbulhas aqui de talismã. Duas aqui. Duas aqui. Duas aqui. Duas ali. Tudo aqui. Vai brotar. Você organiza essa guia. Essa guia é só com o talismã. Não é um enxertinho só. São dois ou três enxertos numa vara dessas. Um aqui. Sempre embaixo. Vai dar certo que vai pegar. Se você colocar a borbulha aqui. Ele vai nascer para dentro. Você tem que colocar a borbulha aqui virada para o teu nariz. É aqui que você vai colocar ele. É aqui que você vai colocar ele. Para o teu nariz. É aqui que você vai colocar uma. Para o teu nariz. Aqui não. Aqui sim. Virado para o teu nariz. Senão ela vai nascer para dentro. Aí você pode brincar? Pode. Era normal. Enferrado até uns anos atrás. Um pé nosso que morreu. Que eu estou fazendo outro. Era um pé que eu tinha lá com seis pêssegos. Num pé só. Era seis pernada que eu tinha feito. Cada pernada era uma variedade. Normal. O mesmo tronco. Isso é como é normal do mundo. Não é normal. Isso os antigos faziam muito isso. Quem era fruta para ele. Ele não tinha muito lugar. Ele fazia um, dois pés de pêssegos. E cada pêssego três, quatro variedades. Ele fazia que era para consumo. E cada vara dessas te dá uns vinte pêssegos. Depende do vigor. Depende do vigor. Adulto. Que vinte. Mais. Oitenta pêssegos. Por guia. Que vinte. Põe vinte aí. Depende. Então você está vendo. Ela está aqui em uma posição estranha. Não está? Você acha que ela pode ficar aqui onde ela está? Não. Ela está estranha. Ela está indo para o céu. Vamos ter que educar ela. Ou aqui. Eu que não quis fazer. Se tivesse um serrote. Eu podia meter um serrote já aqui. Se eu quisesse. Tirava isso tudo. Deixava essa aqui. Também não é errado. Também não é errado. Aí eu jogo essa aqui um pouco para lá. E essa para cá. Isso. Você distribui. Isso. Exato. Aqui você está vendo. Tem três. Tem três. Se eu quisesse. Deixava um só. Serrava aqui. Serrava aqui. Deixava do meio. Ótimo também. Aliviava a planta. Posso fazer isso. Pode serrar aqui e aqui. Deixo uma só. Mais correto ainda. Porque ela está muito forte. Ela vai ficar muito tumultuada. O certo era serrar ali. Aqui tinha dois, três galhos para serrar. Isso. Tchau. 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 Tchau.